Música Este vídeo é a parte 2 ou continuação de um vídeo com fotos antigas de Copacabana Muitas delas podem ter mais de 100 anos, 90 anos Foi colocado também neste vídeo algumas amostras de periódicos antigos ou jornais Onde aparecem cenas do bairro e fatos interessantes como a propaganda da época A área do bairro de Copacabana antigamente fazia parte de uma grande fazenda Era ligada a Lagoa Rodrigo de Freitas, ou seja, em termos de extensão territorial e propriedade Por isso Copacabana se chamava Praia Rodrigues A partir da segunda metade do século XIX surgiram loteamentos Aqui vemos um mapa de 1875 onde aparecem algumas ruas demarcadas em Copacabana Aqui estamos vendo o mapa ampliado de 1875 Onde nós vemos aqui do lado direito o Pão de Açúcar O Morro do Vigia, que é o atual Morro do Leme Esse nome Morro do Vigia é porque aquilo ali era um forte de vigia Aqui embaixo nós vemos aquele forte que está desabilitado Atualmente é um centro de estudos do exército Aqui a área do Leme e algumas ruas demarcadas Podemos ver que nessa época existia essa demarcação de ruas Esse possível loteamento até a chamada Rua Barroso Que seria a Rua Siqueira Campos Posteriormente o bairro foi Esses loteamentos sofreram modificações Aqui perto da Rua Barroso Ou seja, ao lado da Rua Barroso tem a Praça Cervezedelo Correia E aqui no Poço 6 também havia algumas demarcações Aqui para cima seria a Praia do Arpoador com H Em grafia antiga, vejam aí E essa Praia Funda e Praia das Pitangueiras São praias da Lagoa Rodrigo de Freitas Aqui seria Ipanema Aqui para cima Outra coisa que podemos ver aqui neste mapa É este caminho aqui Estão vendo? Aqui seria o Morro do Pasmado O Morro do Pasmado Do Botafogo E o acesso a Copacabana Antigamente Era feito através de uma subida Que subia-se o Morro Passava-se por uma pequena fortaleza Esta pequena fortaleza Ainda existe hoje Tem um pequeno viaduto ali em cima E descia-se este morro Iria parar ali perto da Praia Cardeal Arco Verde Este seria o acesso de Copacabana ainda naquela época Ou então através de barcos a vapor A vapor que vinham da Praça XV Ou de Botafogo Ou barcos a vela Agora vamos pular para o ano de 1895 20 anos depois daquele mapa De 1875 Estamos no ano de 1895 E vemos que Copacabana ainda era muito pouco habitada Poucas construções Então provavelmente as pessoas Compraram aqueles terrenos Ou eles tiveram dificuldade de vender no início E então o bairro continuava Aquele areal Esses morros que vocês veem aqui Hoje em dia não são mais vistos O Copacabana foi construído do lado Ali naquela área que eu estou apontando Aquele morro ali do lado Posteriormente foi demolido Para a construção da piscina do Copacabana Palace E talvez do edifício Chopin Aquele outro morro ali mais à frente Ele foi encoberto por outros prédios Talvez parcialmente demolido Não sei o certo E esse morro aqui Também onde estou apontando Em primeiro plano Ele foi totalmente envolvido Por prédios ao seu redor E também por construções sobre o mesmo E agora vemos outra foto do bairro Que foi tirada depois de 1922, 1923 Quando o Copacabana Palace Já tinha sido inaugurado Então o que a gente vê aqui A gente vê alguns dos primeiros prédios Edifícios de apartamentos sendo construídos Vemos o Copacabana Palace Aquele morro onde seria erguida a piscina Ainda existia E esse morro aqui Que seria totalmente envolto por prédios E esse outro pequeno morro também Que seria envolto por prédios E parcialmente demolido E agora outra foto Mostrando um estágio posterior De ocupação do bairro E inclusive ali Daqueles morros Onde um morro ainda continuava de pé Ou da piscina E aquele outro um pouco à frente Já estava sendo envolvido por prédios Enquanto que aquele outro morro Que hoje em dia está todo envolvido Ainda se encontrava totalmente descoberto Com relação à ocupação do bairro O que pode se dizer É o seguinte Foi feito o loteamento Naquela época Muito antes Já aparecia no mapa de 1875 Só que não existia ocupação Por quê? Por falta de transporte Somente depois da abertura Do túnel velho Que ligava a rua Real Grandeza Em Botafogo A antiga rua Barroso Que seria a rua Siqueira Campos Então o bairro teve um grande impulso A abertura desse túnel Foi em 1892 E na verdade Esse túnel foi aberto Para a criação de uma linha de bondes Naquela época Isto é o que viabilizou A ocupação do bairro A primeira estação de bondes de Copacabana Foi feita na esquina Com a atual avenida Nossa Senhora de Copacabana E a antiga rua Barroso Ou Siqueira Campos Ficava ali Provavelmente no número 43 Da Siqueira Campos Novamente Dando um zoom nesta foto Ali perto do Copacabana Palace Nós podemos ver o morro Que existia no local da piscina E aquele outro morro Um pouquinho para frente Já sendo envolto Por outros prédios Eu não sei se esse morro Foi somente parcialmente demolido Posteriormente ou não E com relação a este outro morro Que está muito aparente Ele foi totalmente envolto Por prédios Eu estou colocando Aí uma foto De comparação Dos tempos atuais Ele também foi Ocupado Em sua parte superior Que pode ser alcançada Através de uma escadaria Que fica ao lado Do antigo Cine Ricamar Nós podemos ver aí Nesta foto Que eu estou colocando aí E também Pode ser acessado Por uma pequena rua Ali Do lado da praça Cardeal Arco Verde Onde existe a estação De mesmo nome Estação do metrô Cardeal Arco Verde E agora Vamos ver Uma foto aérea De 1958 Então podemos ver Que o bairro Já estava Bastante Ocupado Por edifícios De apartamentos Aqui nós vemos Aquele morro Que eu disse Que ele foi todo Encoberto Por prédios Mas Neste momento Ainda não estava Totalmente ocupado No final dos anos 60 Até por volta De 1970 Ele já estava Todo ocupado Aqui É aquele Outro morro Que estava sendo Envolto Por prédios Que a gente viu Na foto Anterior Veja que o morro Ainda está aqui Eu não sei Se eles depois Demoliram esse morro Ou se ele ficou Totalmente escondido Porque outros prédios Foram feitos aqui Aqui o Copacabana Palace Observe aqui O Copacabana Palace E do lado A piscina E não existe mais O Aquele morro Que foi demolido Nós podemos Observar também Que Tanto na Avenida Copacabana Como na Rua Barata Ribeiro Ainda restavam Muitas casas Terras Que seriam Posteriormente Demolidas E aí Eu estou colocando Duas fotos De Uma casa Térrea Que foi demolida Um pouco antes Da Copa do Mundo Para A construção De um hotel Podemos ver A foto aí Da casa Em um estilo Bem Europeu Telhado apropriado Para neve Essas maluquices Aí da época Se copiava Se copiava Muito A arquitetura Europeia E Coloco Uma outra casa Aí também Essa casa Ainda existe Creio que Na rua Xavier da Silveira Ela ainda está de pé Em mau estado De conservação Ainda está resistindo Lá Eu não sei Se ela foi tombada Ou se Ainda não houve interesse Em construir Ali no local E coloco também Uma casa Que existiu Até Alguns anos atrás Eu acredito Que até uns Cinco ou seis anos Atrás Na Avenida Atlântica Essa casa Ela foi usada Como cenário De uma novela Da Globo Quem morava Nessa casa Ou seja Quem fazia o personagem De quem morava Nessa casa Era o ator José Leogoi Já falecido Essa casa Foi derrubada E No local Seria construído Um edifício De apartamentos Projetado Pela famosa Arquiteta Zaha Hadid Que Inclusive Já morreu É uma arquiteta De ascendência Iraquiana Cuja nacionalidade É britânica 2019 Início de 2020 O terreno Continua lá O projeto Não foi para frente Deixando a Ordem Cronológica De lado Vamos voltar A uma foto Do Início Do século XX Esta foto É interessante Que foi tirada Provavelmente Em cima Ali De algum morro Lá do Próximo Ao posto 6 E O bairro Ainda não estava Muito ocupado Já estava Começando a ser Ocupado Por casas Por casas Terres Ou Sobrados E a seguir Vamos ver Outra foto Tirada De um ponto De vista Semelhante Onde Podemos ver Melhor As casas Naquela época Também No início Do século Isso parece Um cartão Postal Vamos tentar Dar uma Ampliada Para a gente Ver um pouco Do casario Daquela época Podemos ver Já duas Dois Casarões Ali de frente Para a praia Na Avenida Atlântica E esta foto Podemos ver Que foi tirada Antes da construção Do Copacabana Palace Aqueles três morros Ali estão Totalmente Aparentes Esta outra foto Que vem a seguir É realmente Bastante interessante Nós vemos Em primeiro plano Ali O que parece ser A região Do Posto 6 E toda Orla De Copacabana Aí nós Vemos Que Nesta época Copacabana Já estava Praticamente Toda Ocupada De casas Terras E também De sobrados E inclusive Avenida Atlântica Já estava Bem ocupada Por casarões Casarões De Normalmente As pessoas Que tinham mais posses Os aristocratas E Vamos dar Alguns detalhes Para a gente Ver Esse Interessante Casarinho Este é Um tipo De foto Que fez Muito sucesso Que é Uma foto Noturna E vendo Aquela Iluminação Da orla Refletida No mar Mais ao fundo Mais ao centro A gente vê Ali o Copacabana Palace Vemos Ali A parte Do prédio Que fica Voltado Para a Avenida Atlântica E aquela Outra parte Ali Que fica Voltada Para Barata Ribeiro Toda Iluminada Podemos Ver também Que a piscina Nessa época Ainda Não havia Sido Construída Pois Aquele morro Se encontrava Ali E Aquele Outro Morro Que Depois Seria Totalmente Envolvido Por prédios Também Ainda se encontra Descoberto Nesta foto Esta outra foto Que vem a seguir É bastante Interessante Ela Está mais focada Para Ipanema Nós vemos Ali ao fundo O morro Dois irmãos Ao centro Uma estranha construção Ali de época Então Essa foto Deve ter sido tirada No final do século XIX E início do século XX Observamos Que Copacabana Ainda estava Muito pouco Ocupada E aqui Nós vemos A linha Do bonde Ligando Copacabana A Ipanema E essa rua Aqui Certamente Deve ser a rua Francisco Otaviano Aqui Outra foto Bastante Interessante Do posto 6 De Copacabana Certamente Esta foto Foi tirada Ali No local Do forte Copacabana Então O que nós vemos Aquela região Da cooperativa Dos pescadores Aqui provavelmente A entrada Do forte De Copacabana E aquela rua Que liga a Copacabana A Ipanema Que seria A Francisco Otaviano Ao fundo Vemos o morro Dois irmãos E a pedra da gávea Ali Meio encoberta Por nuvens Vemos também Essas canoas Aí Da colônia Dos pescadores Ali Do posto 6 E Algumas carroças Ali Mais A esquerda Das canoas Esta próxima foto É de 1921 Nós vemos Aí Ao fundo O morro do leme Onde existe Um forte Lá no topo Hoje Desativado E Também Umas Outras Fortificações Bem ao final Que atualmente É um centro De estudos Do exército Aqui Aqui nós Estamos vendo Em primeiro plano A avenida Atlântica Com casas Do lado Esquerdo Casarões Do lado Esquerdo E esse calçadão Já com aquele traçado O famoso traçado Que se diz que é de Copacabana Mas na verdade Esse traçado Ele já existia Em uma praça Em Lisboa Em Portugal E existem Muitos locais Em Lisboa Onde se vê Este tipo De desenho De calçada Com pedras Portuguesas Inclusive no balneário De Cascais Perto De Lisboa Enfim Isso aí é uma polêmica Então O que nós vemos aí É Essa calçada Destruída Em função de uma ressaca Ou de um mar raivoso Que aconteceu No ano De 1921 Outro fato Interessante De se notar É que A Avenida Atlântica Era estreita Ela não tinha A largura Que ela tem hoje E nem duas pistas No ano De 1968 Foi feito Um grande aterro Através de dragagem Enormes balsas Bombavam areia E jogavam Ali em direção A praia Então Isso permitiu Que A avenida Fosse bastante Alargada Foi criado Também No mesmo ano Aquele Amplo Calçadão E a faixa De areia Também foi ampliada Ou seja O mar Foi jogado Para Adiante Esta É outra foto Interessante Onde aparece Um quiosque Segundo A legenda Da foto Seria na rua Nossa Senhora De Copacabana Que depois Passou a se chamar Avenida Nossa Senhora De Copacabana Eu estou achando Meio estranho Isso aí Eu não consigo Identificar o local A única coisa A única coisa que pode Se dizer é o seguinte Esse tipo de quiosque Ele era muito usual No final do século No tempo de Pedro II No final do século XIX E início do século XX Nisso aí vendia Pinga Cachaça Cigarro Muitas coisas E como curiosidade Vemos um periódico Que circulava Em Copacabana Ipanema Leme Com as notícias do bairro Propagandas do bairro Esta edição Deste periódico Beira Mar É de 1922 Ano da comemoração Dos 100 anos Da independência Do Brasil Aí nós vemos Uma foto interessante De um cinema Chamado Cine Atlântico Que existiu Em Copacabana Nesta época Eu não sei Quando é Que ele foi demolido E nem sei Exatamente Onde ele ficava Nesta outra foto Do mesmo periódico Vemos Uma saída De missa Da Antiga matriz De Copacabana Que se situava Na praça Serzedelo Correia Ou melhor dizendo A matriz Continua lá Só que A antiga igreja Foi demolida E foi construída Uma outra Foi construída Um enorme edifício E a igreja Fica embaixo Deste edifício E aqui também A título De curiosidade Os classificados Ou anúncios Da época Também Daquela Mesma edição De 1922 Se você gostou Desse vídeo Marque um like Inscreva-se no canal E clique no sininho Para que você receba Atualizações Tchau 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 Tchau